Amigos e amigas de Montezuma, aqui o deputado federal Zé Silva, presidente do Partido Solidariedade em Minas Gerais, o 77. Passando aqui para pedir seu voto e seu apoio para vereador Dr. Caique de Clarice, 77-333. Já tenho uma história de trabalho com vocês, desde que fui presidente da EMATER, secretário da Agricultura, secretário do Trabalho, e como deputado federal, teria uma forte parceria com o Dr. Caique, para trabalhar pela educação, pela saúde, pela cidadania e também para o incentivo à cultura. Dia da eleição para vereador Dr. Caique de Clarice, 77-333. Vamos juntos!